Tem um caso que já está há três anos nessa gestão do Ricardo Nunes, escandaloso, que nós já denunciamos no Ministério Público, que é o das chamadas obras emergenciais, das obras sem licitação. Essas obras são previstas em lei para um caso de emergência. Por exemplo, caiu uma encosta, não dá tempo de você fazer uma licitação, você precisa fazer uma medida de contenção lá, uma obra emergencial. E aí você faz e a Prefeitura tem a prerrogativa de contratar uma construtora sem fazer o processo de concorrência. Isso era, em média, na cidade de São Paulo, 20, 30, 40 milhões por ano. No ano passado, foi mais de 2 bilhões de reais. Cresceu de uma forma assustadora, a ponto do próprio Tribunal de Contas do município questionar e, vendo as obras, não tinham emergência. Reforma do túnel da Avenida Rebouças, obras que não tinham nenhuma emergência, foram feitas sem licitação e contratando construtoras amigas. Uma delas, que recebeu, na soma de contratos, mais de 80 milhões de reais, tem como sócio ninguém menos que o compadre do prefeito, o padrinho da sua filha. Ou seja, é isso que está acontecendo na cidade de São Paulo. Um monte de negócio esquisito, suspeito, mal explicado em todas as áreas.